oi pessoal tudo bem há muito tempo atrás havia um rich muito sábio chamado o Dalhaka famoso por seu conhecimento dos Vedas e das escrituras muitos alunos aprenderam com ele e desses discípulos foi Karhoda que agradou muito seu guru com muita devoção muito impressionado com o Dalhaka e após Karhoda terminar seus estudos ele permitiu que sua filha se casasse com ele ela se chamava Sujata após o casamento o casal continuou a residir no Eremitério de Udalhaka onde Karhoda ajudou seu sogro no ensino no devido tempo Sujata ficou grávida ela estava no lugar onde se sentava perto de seu pai e marido quando eles ensinavam seu filho ainda não tinha nascido ele conseguiu alcançar o domínio sobre os Vedas somente ouvindo seu avô Espolos Karhoda não era igualmente habilidoso como seu mestre no entanto ele cometeu vários e os erros ao recitados os erros ao recitados escrituras Incapaz de suportar os erros a criança dentro do ventre começou a corrigi-lo Humilhado diante de seus discípulos Karhoda amaldiçoou seu filho dizendo você insultou seu pai você vai nascer com oito curvas em seu corpo uma vez houve uma competição entre eruditos e sábios ali naquele reino o sábio Karhoda com outros também foram para esse Shastra Art um brâmane de uma cidade chamada Varunloka havia desafiado o rei Janaka dizendo existe alguém no seu reino capaz de derrotá-lo? senão ele levará as pessoas instruídas a derrotar lá na sua terra todos que aceitaram o desafio dos brâmanas foram derrotados então Karhoda que se considerava muito correto aceitou o desafio um sacerdote questionou os mesmos erros que o bebê dentro do útero pediu para seu pai o sábio que ele tinha que corrigir e ele não quis ouvir eventualmente acabou sendo derrotado depois de alguns dias o bebê iluminado nasceu o rosto do bebê era mais bonito que a lua e os raios pacíficos os raios tomavam um banho nos belos olhos do bebê mas devido a maldição de seu corpo o bebê era deformado em oito partes portanto todo mundo conhecia aquela criança como Astavraka quando o Astavraka chegou aos 12 anos ele ficou sabendo que seu pai há muito tempo atrás pegou e tentou participar de um Shastra Arta acabou ficando em cativeiro junto com outros sacerdotes que perderam também esse debate Astavraka decidiu com 12 anos que iria a corte de Maharaja Janaka ouvia sobre as discussões filosóficas que ocorreram naquela assembleia o rei Janaka era muito famoso por seu conhecimento dos Vedas sua corte também era muito conhecida por muitos eruditos e pessoas autorrealizadas e ministros que viviam lá como o corpo de Astavraka estava muito deformado mesmo com a ajuda de uma bengala levou 30 dias para ele fazer a viagem até a corte do rei Janaka uma jornada que levaria um dia tão devagar que ele andou com tanta dificuldade mas ele finalmente chegou ao fim a sua viagem quando Astavraka Muni entrou lá naquele tribunal todos olharam para ele e começaram a rir olhe para ele seu corpo é tão torto como ele é cheio de defeitos nossa que feio que retorcido havia tanta risada outros falavam assim olhe para a roupa dele ele não tem boas roupas basta ver como seus pés são torcidos assim como o resto do seu corpo ele é todo torcido hahaha todo mundo caiu em risadas ali Astavraka esperou ter silencio então ele começou a rir tão forte que todos ficaram chocados com a intensidade dos sorrisos ele ficou rindo mais alto que qualquer pessoa que estava naquela assembleia Janaka se aproximou de Astavraka e perguntou quem é você? por que você está rindo tão intensamente? ele respondeu quem sou eu? e por que eu estou rindo? na verdade eu não estou rindo estou chorando eu vim de tão longe em uma condição corporal tão lamentável todo o movimento que eu faço me dá grande dor no entanto eu vim porque eu ouvi que sua corte tem os maiores conselheiros que falam sobre assuntos filosóficos tão elevados eu vim com a esperança de ouvir as discussões deles porque me disseram que eles são muito instruídos mas no entanto eu fiquei muito desapontado eu estava esperando encontrar grandes almas atimaramas mas estou vendo que minha viagem foi inútil porque eu só encontrei sapateiros aqui na sua assembleia aí o rei falou assim sapateiros? como é isso? o que você quer dizer? é um fato bem conhecido que eu tenho na minha corte os homens mais instruídos e os grandes heriches pessoas santas tantas pessoas muito cultas vem de todo mundo para ouvir e participar de discussões que acontecem dentro da minha corte isso inclui os maiores sacerdotes os maiores santos aqueles que tem conhecimento e conhecimento mais vasto dos vidros como você pode dizer que são sapateiros? aí Astaveca falou não, não há ninguém aqui que seja instruído estou vendo apenas sapateiros nessa montagem assim eu vim aqui por nada só posso simplesmente chorar por ter feito uma viagem tão inútil e dolorosa o rei ficou muito sério e ele falou o seguinte porque você diz que todo mundo aqui é sapateiro? você não vê que não tem ninguém aqui que não seja bem instruído? aí Astaveca falava não, eles aqui só vendem pele eles não conseguem ver o Atma a alma de cada um eles não tem percepção da alma e da alma suprema eles estão simplesmente vendo a pele de cada um e julgando apenas com base nisso quem normalmente cuida de peles são sapateiros o sapateiro diz nossa, essa pele é boa não, essa pele não é boa esse é bom esse aqui é áspera então ele só tem uma visão externa eles não conseguem ver o mais importante a alma a super alma que existe dentro de cada um e por isso eu perdi meu tempo ao vir nessa assembleia o rei Janaka e todos naquela assembleia ficaram profundamente afetados e muito envergonhados por ouvir essas palavras vindas de Astaveca Muni então tão simples eram as palavras dele mas tão verdadeiras Janaka se curvou perante Astaveca Muni e tocou nos seus pés e escoltou Astaveca até o seu próprio trono e começou a lavar os pés dele e pediu mil desculpas então Astaveca desafiou o sacerdote num Shasta Arta e ele também derrotou ele de acordo com as regas do desafio o sacerdote acabou libertando os seus prisioneiros incluindo o pai de Astaveca o sacerdote então pediu que o grande Astaveca perdoasse e contou todo o segredo por trás de fazer as pessoas derrotadas como cativos depois de ver que seu filho Astaveca tinha derrotado o sábio Khorad ficou muito satisfeito mas ao mesmo tempo ele sentiu muito triste por ter amaldiçoado um bebê com tanta raiva Khorad abençoou seu filho com os maiores poderes espirituais e disse que na verdade ele já tinha ganhado isso em virtude de toda sua vida assim Astaveca resolveu ir até um rio sagrado ele pegou e tomou banho no rio sagrado e mergulhou completamente ele recuperou a sua forma original de um belo rapaz e por isso Astaveca Muni é uma pessoa tão homenageada em toda a história da Índia e aí e aí e aí